O gado está presente na tradicional Feira do Gado do município de Cupira. Antes da gente continuar com o vídeo pessoal, por bondade, deixe o seu like, o seu comentário também, para que o YouTube possa recomendar o nosso trabalho e assim a gente venha continuar com o mesmo. Não esqueça, deixe o seu like, o seu comentário também. Para chegar à Feira do Gado do município de Cupira é muito fácil. Você que está vindo, por exemplo, de Caruaru pela BR-104, chegando no trevo de acesso ao terminal rodoviário de Cupira, você vai entrar à sua esquerda e a menos de 200 metros, exatamente aqui, está acontecendo a Feira do Gado. A partir de agora, então, senta o dedo no like. Vamos conferir os preços. A gente começa os trabalhos nesta manhã de quarta, hoje, 2 de março de 2022, a chamada Quarta-feira de Cinzas. Para muita gente é a quarta-feira ingrata, né, Wanderlano? Verdade, verdade, mas nós estamos por aqui, mesmo na quarta-feira ingrata, nós estamos por aqui. E ingrata não tem nada, está até chovendo, né? Está até chovendo, está maravilhosa. A maravilha, pessoal, e o gado bonito está por aqui. Está por aqui, esses boi aqui, tem três garrotas aqui do preço de bezerro. Olha os três aqui, gente. Esse lavrado e esse. Olha. Os três garrotas aqui do preço de bezerro, R$ 9,5 mil, pede nos três. Os três. Os três. Olha aqui, gente, os três aqui, ó. E aqui tem um boi maior aqui de matar. Certo. Aqui os três. Aqui os três e aqui esses dois boi de matar. Está de boa dos dois aqui, Wanderlano? Os dois boi aqui já é bom, tanto bom de botar no coxo como bom de matar. Pede R$ 8,700, mas tem o chorinho. R$ 8,700. É. R$ 8,700 e os três estão aqui, ó. E os três aqui por R$ 9,5 mil, esses três aqui. Boi, garrote virando boi aqui do preço de bezerro. E tem o chorinho ainda, tem o ajeitado. O telefone de contato, Wanderlano? É o 988-780-735. Olha aí, gente, é importante dizer que o gado aqui é graúdo, né? O gado é graúdo aqui. O gado já na média de 11 arroba já. 10, 11 arroba. Quem quiser comprar, pode ligar para Wanderlano, tem o ajeitado. Tem o ajeitado. Dois boi bons aqui, tanto de matar como de dar mais comida ainda. O gado é de luxo. Todo mundo está comentando aqui, pessoal. Só garrotinhos aqui, ó. Olha a qualidade. Olha lá. Esse gado de luxo está sendo negociado. Está R$ 3,500. O gado dá R$ 3,400. Está quase fechado aqui, né? Está quase fechado. O telefone de contato, Wanderlano? 96, 68, 88, 97. É um total de quantos? Seis. Todos machos? Todos machos. Olha a qualidade aqui, gente. Olha a qualidade. Todo mundo está comentando aqui. O pessoal está dizendo que é o gado da feira, né? É o gado da feira. Bom, quem quiser comprar, tem o telefone de contato. Se não sai negócio, pode ligar então. Pode ligar. Está aqui, pessoal. Na feira de Cupira, observe o boi pertencente ao Edilson. Deixa o boi só dar uma olhada para cá, pessoal. Eu comecei a gravar, né? O boi acabou olhando só para lá. Já tem gente aqui dando uma olhada. R$ 4,500 é a pedida. R$ 4,500 é o preço do boi. Quem quiser comprar, pode procurar Edilson. Você está acompanhando a tradicional feira do gado do município de Cupira. A feira acontece todas as quartas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Na feira da quarta-feira de cinzas, o Almi acaba de chegar com esse gado, pessoal. Hoje só garrotes, né, Almi? Hoje só tem garrote, bom dia. Só tem garrote aí. Hoje um garrote já bom de dar um... Terminar de acabar eles aí, negócio 60 dias, já está bom de abate já. 60, 90 dias. Só de um engorda, né? Só de um engorda. Uma pastagem melhor, uma comida mais melhor. Não está desencheguei esse gado aí. Qualidade, caixa de desenvolvimento tem? É, caixa de desenvolvimento tem um gado aí fechando aí. Hoje tem dois aí maiores com 12 arroba e os outros 10 e 1 besteirinha. Está pedindo conta aqui, Almi? Essa boiada é barata, que for os quatro aí eu vendo a R$ 3,700. R$ 3,700? É, se é garrote que quando bater a chuva nós vamos ter que comprar aí a R$ 4,500. O Almi vai colocar o gado aqui para andar, gente. Olha lá. Olha a qualidade aqui, ó. O telefone de contato, Almi? É 982-14-89-43. 81, o DVD e a Zap, né? E a Zap, eu tenho mais gado desse tamanho aí, porque a caminhonete só cabe quatro, aí eu só trouxe quatro. Mas eu tenho mais em casa, eu acabo precisando do vídeo. Desse porte? Nesse porte aí eu tenho em casa. Se interessar, só é ligar com a medicina lá na hora. Tem vídeo, tem tudo deles aí, para não fazer negócio. Tem um chorinho de quarta-feira de setembro. Tem, quem chora é nós, né, Campo? Nós temos que ajeitar. Depois do carnaval tem que chorar uma coisinha, né? Tem que ter um ajeitado, né? Tem que ajeitar, ajeita mesmo aqui, aí. Olha aqui, gente. Fazer fácil. Quem quiser comprar, pode entrar em contato, então. É desse jeito aí, nós estamos aí para ajudar qualquer população aí. E estamos aqui, vamos. Em qualquer região aqui, nós der para levar, nós levamos aqui. Tanto aqui no Pernambuco, nem fora do Pernambuco. Nós estamos aqui prontos para ajudar. O gado é de luxo, pertencente a Ronaldo. Pessoal está negociando aqui com o Ronaldo, gente. Qual é a média de preço aqui, Ronaldo? Bom dia. Ô, Campo, isso aí tem 10 garrotas aí para vender a 4,310. 10, e tem dois menores aí que é... Os dois é 7,210, os dois pretos. Olha aqui, gente. Esse aqui é um deles e o outro está lá na ponta, né? Isso, é o dos pretos é 7,210 e a branca é a 4,310. 4,310. E o telefone de contato, Ronaldo? É 9801-0164. Olha a qualidade do gado aqui, gente. Fazendo uma arrobação de quanto, Ronaldo? Essa maior, ela fecha na regra de 12,6. 12 arrobas e meia, mais ou menos. Fechar três não, 12,6. E esse menor, 10 arrobas. Bom, quem quiser comprar, pode entrar em contato, que tem o chorinho da quarta-feira de cinco. Tem o choro, tem que ter choro. Se não tiver choro, não tem comércio. Não sai negócio, né? É verdade, é. Aqui, gente. O gado é bonito e já tem gente dando uma olhada. O Lila já falou, pessoal. A maioria aqui são todas fêmeas, Lila. É, tem 12 fêmeas. Tá de conta aqui as fêmeas? 2 mil contos. Tem que comprar os miudinhos. 2 mil reais aqui. É, é. Olha aqui, pessoal. Olha a qualidade do gado. Olha lá. Quanto é esse miudinho aqui? Tem quatro machos. Tem quatro machos? É. É. Esse miudinho aqui. Esse aqui é tudo... Oi, você... Bom dia. Mostra esse castanho para ela ver também. Mostra, Vinícius. Lila está atendendo aqui um pessoal, né? Um castanho aqui, ó. Olha, olha a raça dele. Olha, esse castanho aqui, ó. Olha ele aqui, ó. É. Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Olha de quanto castanho dele, Lila. 2,500. Olha ali, gente. 2,500. E quatro machos. Mais da raça dele, Lila. E a da filha. A gente também tem aqui uma nuvilha. Essa nuvilha está de quanto, Lila? Essa daqui. Ah. 2,500. 2,500, pessoal. 2,500 está passando. 3,500, aquela maior. Certo. E aquela lá do canto que está girando agora, está vindo para cá. Essa aqui, né? Essa aqui, ó. Olha lá, vindo aqui. Está roxa. A roxa, está de quanto? 3,500. 3,500. Passa o telefone, Lila. 981-19-30-40. 81 é o DDD. E tem a conversa da quarta-feira de cinzas, né? É. Tem um chorinho. Tem um chorinho. Aqui, pessoal. Quem quiser comprar, pode entrar em contato com Lila. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Cupira. A feira acontece todas as quartas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. O seu Zé de Acelino está pegado na feira do dia 2, pessoal. Tem até uma vaca aqui, seu Zé. Tem uma, paradinha. Agora, desculpa perguntar. Essa vaca é anã, não? É novinha ela. É porque é novinha. É. Ela é baixinha, né? É a vaca miudinha, né? Hum, ramba. Qual é a cria dela aqui, seu Zé? Esse bezerro macho aqui, ó. Olha aí. Ela produz leite, seu Zé? Produz. Dá uns 5, 6 litros. Maravilha. Pode fazer o cuscuz. Pode fazer o cuscuz. Dá para moer o cuscuz, viu? Pedindo 3 e quanto? 3 e 500, né? 3 e 500 aqui, pessoal. Aqui também tem uma bezerrada. Tem uma bezerradinha pequena aí. Hum. A 1.300. Olha, gente. A 1.300? É. Esses pequenos aqui, ó. Esse, esse. Certo. Essa. Tem umas garrotas maiores. Tá de quanto? 2.300, 2.500. Certo. Caraca sorreira, 3 conto. Olha, tá bonita a vaca, hein? Uma bezerra, duas garrotas nelora. Certo. O preço até é bom. A 2.600. 2.600 aqui, gente. Olha as novilhas nelore. É, nelore. Novilha de luxo. De luxo, é luxo, é luxo aqui, viu? É luxo. E quem quiser comprar, pode ir procurar. É, em Cupira e quinta-feira de Cachoeirinha e Caruaru, terça-feira. E cadê o pão velho, senhor? O pão velho chega já por aqui, viu? Para tomar uma cerveja e comer uma bistega de boi. E a capivara? A capivara, entende ela. Ele está aguardando, está segurando. Está segurando. O boi da capivara. Domingo, domingo o cabrito vai lá comendo a capivara dele. A gente vai comer um caldinho da capivara. A capivara é forte, viu? Eita, rapaz. Olha aí. Pão velho, um abraço para você. Na feira de Cupira, só novilha de luxo. Está de quanto aqui, patrão? É a R$ 2,500 cada vez. Está com três cabeças, né? É, três cabeças. Olha. Uma pela outra, R$ 2,500? Não, essas duas maiores e a outra R$ 2. R$ 2,000. Qual é a de dois ali? A branquinha, a branquinha. Está no centro. Isso. Tem uma ajeitadozinha, patrão? Tem. Nós tiramos o dinheiro do café. Já tem gente interessada. O pessoal está olhando aqui, né? Está. Só de telefone de contato. É o 97776145. 81DD. Isso. Quem quiser comprar, é só falar direto. O Cidinho. Olha aqui, pessoal. São três. Tem até essa aqui de R$ 2,000. A branquinha. Quem quiser comprar, pode ligar, então. O seu neném está pegado na negociação, pessoal. Observe o gado que o seu neném acabou de separar. Esses estão de quanto, seu neném? Eu estou perto do gado todo. Três, trezentos. Agora o senhor separou esses aqui e foi para quem? Para nego, foi? Para nego. Estava mostrando o nego. Ah, o nego estava comprando aqui. Estava comprando. Botou a R$ 2,750. O senhor vende a quanto, seu neném? Eu vendia R$ 3,100. Esses aqui? É, esses seis aqui. Total de seis cabeças. Isso. Já aqui, seu neném? Já a espadrão aqui, eu peço a R$ 3,100. R$ 3,100. Isso. Tem um chorinho de carnaval, né? Tem um chorinho, com certeza. Hoje é a quarta ingrata. Hoje é a quarta ingrata. O telefone de contato, seu neném? 9-8-5-9-7-8-40. Olha aqui, pessoal. Tem quantos aqui, seu neném? Tem um contudo, dezesseis. Certo. A R$ 3,100 são esses aqui, né? É esse também que eu vendi a ele a R$ 3,100. Ah, o senhor... É tudo a R$ 3,100. A R$ 3,100. É. Dezesseis machos. Dezesseis machos. Aqui, pessoal. Quem quiser comprar, eu acho que o negro não vai comprar os dezesseis, não, né? Vai não. Só estava computando preço em seis. Tá certo, então. Então, de qualquer forma, tem dez. Tem dez. Tá aqui, pessoal. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Cupira. A feira acontece todas as quartas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. O seu Mário Vicente acabou de chegar com até uma vaca, pessoal. Olha, tem uma vaca. Ela está solteira, seu Mário? Está solteira. E está de quanto essa vaca? A vaca é R$ 3,100. É uma vaca de quantas cria, seu Mário? É umas quatro a cinco cria. Umas quatro cria. Uma vaca que ainda tem muito pela frente. É próspera, né? Próspera. Ela é uma vaca de quantos litros, seu Mário? Mais de cinco litros de leite. Está produzindo um leitinho ainda, né? Não, está não. Ela é solteira, solteira. Ah, solteira. Está sem leite, é. Sem leite. Está sem leite. E o garrotinho? Garrotinho, R$ 2,100. Isso aí. Certo. Os outros ali, a dois. R$ 2,100, hein? É. R$ 2,100. Está graúdo aqui, né, seu Mário? Está. Está bom. R$ 1,900. Olha aqui, gente. R$ 2,100 aqui, ó. É um bezerro já bem graudinho. R$ 1,900. E os demais ali, seu Mário? Isso aqui é R$ 1,900. R$ 1,900. É. Esse pequenininho é R$ 1,900. R$ 1,900 aqui, gente. Aquele de trás, seu Mário? Esse de trás é R$ 2,000. R$ 2,000. Olha aqui, gente. R$ 2,000 aqui. E ainda tem outro aqui, né? É. Chegando a casa é boa, boa. De quanto aqui? Isso aí é de R$ 2,000 também. R$ 2,000. Tem um choro aí, ainda tem um choro. Tem um choro. É um choro, exatamente. Da quarta-feira de cinza. Da quarta-feira de cinza, né? E o seu Mário tem telefone de contato, né, seu Mário? É. Vai passar aqui o telefone, gente. Tem a vaca. É uma vaca solteira. É. Uma vaca de quatro crias. 82-51-10-58. O DDD 81. Pode repetir. 82-51-10-58. Quem quiser comprar, procura Mário Vicente. Mário Vicente está aqui no curral de gado. De Lagoa do Souza, Braco Vira, né? É. Lagoa do Souza. Está aqui, pessoal. Quem quiser comprar, pode ligar, então. O Sonivaldo está pegado na negociação, pessoal. Então, observem aqui, tem pequenos, tem gado já um pouco maior. Aqui é para o camarada escolher de pequenos a maiores. É, hoje está variado, já aqui. Tem um mais menor, tem um maiorzinho. De 2,200 a 3,100. Esse aqui, por exemplo, está de quanto? 2,200 esse bezerrinho. Olha, gente. 2,200 aqui, ó. Tem como que é essa melhora, hein? Mansim. Já aqui, Sonivaldo? Já tem uns garrotos maiores aqui. Fica aqui na regra de 3,200. Esse aqui, 3,200. Esse 3,200. Tem preço vender. Telefone em contato, Sonivaldo. 1,9793-9202. Tem um chorinho da quarta-feira. Tem um chorinho, tem que ter. Hoje, principalmente. Hoje é que nós vamos chorar muito, viu? Hoje o carnaval, né? Que é para recuperar o dinheiro do carnaval que nós gastamos. É desse jeito aqui, pessoal. Quem quiser comprar, pode ligar para a Sonivaldo. O Vanderlan está colocando a bezerrada para girar, pessoal. Observe aqui um total de quantos, Vanderlan? Oito bezerros de cor. Agora não tem inveja de Nelore, não, viu? Bom de verdade. Todos os machos aqui. Olha lá, gente. Olha só o gado, né? A pedida aqui é de quanto, Vanderlan? A pedida é 2,400, se for os oito. E se for para escolher, é 2,500. Quem vai decidir é o camarada aqui, gente. É 2,400. Se for todos, né? E é 2,500 para escolher. O Vanderlan está colocando para girar o gado. Olha lá. O telefone de contato, Vanderlan? É o 988-780735. DDD 87. DDD 87. Tem conversa? Tem, tem conversa. Tem um chorinho. A gente se ajeita. Quem quiser comprar, pode ligar, então. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Cupira. A feira acontece todas as quartas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Na Feira de Cupira, o Luciano acabou de chegar, pessoal, com todo esse gado. Tem até uma vaca, né, Luciano? Tem, tem, tem. É uma vaca, gente, olha a primeira cria, coisa boa mesmo. Ela está parida. Está parida. Olha a cria da vaca ali, pessoal. É um bezerrião nelore, é? É um bezerrião nelore, é? Olha aqui, olha a qualidade do bezerro, pessoal. Bezerrião mistício. Racinha boa. Se o cara quiser amassar ela, ainda tem um leitinho. Ainda produz um leitinho. É. Dá para molhar o cuscuz. Olha a vaca aqui, pessoal. Olha lá. E esse bezerro bonito, Luciano? Olha a qualidade do bezerro, pessoal. Ele é manso de carro, hein? É não, ele só é manso de corda. Certo. R$3,500. R$3,500. Já esse garrote aqui? R$3,700. Peço nele. O telefone contábil, Luciano? R$8207-1468. E tem um chorinho de carnaval. Tem, aqui nessa rede. Olha aqui, pessoal. Vamos colocar o carnaval juntos, se vender. Quem quiser comprar, pode ligar, então. Na feira de Cupira, pessoal. Olha quem está ali à frente. É o foguinho ou eu estou ouvindo coisas? É o foguinho, ele chegou. Ele chegou, foi. Ele passou o carnaval lá, no Réveillon. Não aguentou a quarta-feira ingrata, não? Foi na quarta-feira ingrata. Está de camisola, né? E aí, pô, no meio desse calor. Vem embora para cá. Oi. Eita rava. Eu amo esse menino, olha. É mais um herdeiro, é? Mais um herdeiro esse aqui. Rapaz, veio pegar pensão. Vem pegar pensão também. É pensão demais, é? É pensão, né? É 16, realmente. Só 16. E esse gado é seu, né, cabrinho? É, tem duas bacias ali, tirei no meio. Não é do foguinho, não? Não. O gado foguinho está em casa. Está de quanto aqui? Apertou a pinar R$2,500 aí. R$2,500, R$2,500 aqui, pessoal. Como é que foi o carnaval, foguinho? Foi bom. Brinquendo, foi bom. Levantou a pacoteira, né? Levantou a pacoteira e Laura veio atrás dele aqui hoje. Quem? Laura? Laura, lá de Belém, mano. Eita rava. Está aí ela. Agora, por isso que ela ficou brava, porque botou um chucalho no pescoço, né? Botou um chucalho, revelou. Os cornes não estavam esquecidos demais. E agora está lembrado. Está todo mundo chucalhado. Está todo mundo chucalhado, fica lembrado. Se alguém mais um corno quiser chucalhado... Imagina, você acompanha a nós. Já mandou fazer Santa Tereza. Seu André Taleira, quem é a rede de chucalhado? A gente está trazendo chucalhado para dar... Uns 300 chucalhado, mas aí... 1.100 chucalhado. 1.100 chucalhado. E tem corno assim, é? Não, é de estourada. É que nem bujão. É que nem bujão. Todo dia chega um. Na casa que não tiver um, tem dois, três. Na casa que não tiver um, tem dois, três. De reserva. De reserva para entrar no ramo. É, é o herdeiro, rapaz. É o herdeiro da fazenda. Bom, o gado tem ajeitado, não é fogo? É, o gado é. É, os homens tem ajeitado desse homem. Foguinho, olha o vaqueiro hoje, hein? É, vaqueiro. Olha, foguinho está de vaqueiro, pessoal. Há dois e quantos, Cabrito? 2.500. Pode me procurar. É, pode chucalhado. Chegou o chucalhado, né? E agora animou, né? Animou, chegou as carteirinhas. Pô, é. Tem um minho lá de sair, né? Eu tenho um gordinho lá, um... Aquele gordinho. E é? Ele está no ramo. A terra da laranja. A terra da laranja. Está no ramo agora. Está no ramo, hein? Está no ramo também. Deu, Sérgio, lembra aí, não foi? Deu. Até a lua está no ramo do mesmo lua da capivara e tudo aí. Eita, vai estar aqui o gado do Cabrito, gente. Está aí. Portanto, meu caro navegante, a tradicional Feira do Gado do município de Cupira. A feira acontece todas as quartas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também.